Bom pessoal, estamos aqui para agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham Não é todo mundo que acompanha 100%, é que linha de mecânica a gente tem que entender As turmas só vem atrás de um vídeo quando precisa de alguma informação Quando a gente posta um vídeo, mesmo a grande maioria sendo inscrito, não assiste o vídeo Se assistisse, ajudava muita gente, ajudava a gente com o canal E como é que se diz, o Youtube entenderia e informaria para mais gente Mas a grande maioria não assiste, se inscreve e não assiste Mas estamos aqui a agradecer pelos 3 mil inscritos atingidos no canal Obrigado a todos, os que acompanham regularmente, que colocam os vídeos Deixe no comentário o que vocês acham do vídeo, se não gostam, que gostam, curte se preferir Vocês quem sabem Aqui, como o servo de embreagem também, a haste da embreagem tem medidas Muita gente esquece da medida do servo da embreagem Com o paquímetro de ponta fina E tem que fazer a medida de profundidade Mas muita gente esquece disso aí Essa medida de profundidade Muita gente esquece, esquece, esquece mesmo Porque existe uma medida padrãozinha Que tem nele, né Para você ficar Que é de 79 milímetros Eu não estou achando aqui não Mas é de 79 milímetros Da ponta ali, para lá, para dentro Sendo que tem que ser, ó Com paquímetro de profundidade de ponta fina Ele tem que dar aqui 79 milímetros Se tiver mais do que isso, é problema Se tiver menos do que isso É problema também, né Tem que estar mais ou menos 79 milímetros Não pode dar menos, né Se der menos, já era Muito menos Mas se tiver superior O atuador significa que está bom Outra coisa aqui, ó Que a turma desmancha por aí Desmancha essas válvulas, né Cadê? Desmancha a válvula Beleza, do servo da embreagem Uma dicasinha que a turma esquece Muita gente não sabe Né, não sabe do... Que... Essas válvulazinhas Têm posições Você olhando ela Visualmente assim Você olhando só para ela assim Sem olhar bem detalhado Nota que ela não... Então, tem diferença externamente Com as outras Mas... São medidas diferentes O que são medidas diferentes E assim... A gente sempre afeta para isso Que... Já teve caso De desmanchar, né A turma trocar o reparo E desmanchar essa embreagem aqui Esse servo de embreagem E o carro ficar dando Um... Um certo defeito Um estrancão a mais Na parte Quando vai passar a marcha Por quê? Porque a Y As válvulas Que elas... Elas válvulas de acionamento Existem Dois tipos Válvulas de acionamento rápido E válvulas de acionamento lento Então A Y39.1 É válvulas de acionamento rápido A Y39.2 Válvulas de acionamento lento Que é... Ó Se você olhar ela internamente Você vê A... A espessura Do orifício dentro Da válvula Uma é mais larga Do que a outra A diferença só está aí E nas pontas Que tem a cozinha, né Das posições dela Que nem está indicando aí As posições de montagem Pus muita atenção Quando desmanchar Para fazer limpeza Para não pegar E botar A de lento Numa posição E a de rápido Numa outra Senão Vai... Não vai trabalhar 100% Como é o original Entendeu, pessoal? Que nem Muita gente Fica reclamando Não, deu... Sei lá Estou notando que deu um trancão Não dava esse Por quê? Tinha controle Das válvulazinhas Como você muda as posições Ela Fica Totalmente descalibrada, né Mesmo você fazendo tudo certinho Vai ficar com a passagem de ar Diferente Não é a mesma coisa Só essa dica Pessoal Preste bastante atenção Nos orifícios da válvula E ainda tem as cores De posição Que é a posição de montagem Tá vendo? Não tem como errar E o vídeo é mais Em forma de agradecimento A todos vocês Que me acompanham É... Quem assistiu aqui Até o final É... Tem um curso de ar Do sistema Orlen, né Eu falando sobre Sobre o sistema Orlen Tecnicamente Como eu falo sempre Nos meus vídeos Se você quiser Adquirir É... A quantia É de 150 reais Não... Não é exploratória Porque... Todo o material Você vai receber Todo o material Que eu mando Do sistema Orlen E do sistema SCR Vai junto também Do que eu tenho Que não paga Nenhum dos materiais Se for analisar direitinho Se você tiver interesse Deixa nos comentários Vai estar meu número É só entrar em contato Galera E até a próxima Tchau... 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 Tchau...